Olha, Marçal, é impressionante a sua falta de qualidade política de vir num debate como esse, sem saber absolutamente nada da cidade de São Paulo e nem sobre a minha trajetória e a minha vida. Mas, a propósito, eu queria te devolver uma pergunta. Você, no bloco anterior, negou que foi condenado como quadrilheiro de roubo a banco e a sua sentença de condenação já subiu nas minhas redes sociais. Vou te dar uma nova oportunidade. Por que você acha que a população de São Paulo deve eleger um ladrão de banco de Goiás como prefeito da cidade? Em primeiro lugar, cara, fala o nome do banco, que eu faço o Pix. Eu tenho empresas em 19 segmentos diferentes, diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. Então, surpresinho para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta e a sentença que você está falando, ela nem tinha um advogado de defesa porque eu não tinha dinheiro para pagar. Ela prescreveu.